Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias As regras para a solicitação do seguro-desemprego Como deve ser o uso de antibióticos Conheça as características da esclerose múltipla Belém recebe seminários sobre os direitos das crianças e adolescentes e a igualdade racial Livro conta a história da censura no Pará no período da ditadura Hoje é quinta-feira, 5 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o seguro-desemprego Ele é um direito do trabalhador e a sua principal garantia de renda quando fica desempregado No início deste ano, foi apresentada novas regras para fazer a solicitação do recurso O seguro-desemprego oferece auxílio em dinheiro para o trabalhador por tempo determinado Ele é pago de 3 a 5 parcelas Desde fevereiro deste ano, foi lançada uma medida provisória que faz mudanças nessas regras Quem precisa solicitar o seguro deve ficar atento Para ter acesso pela primeira vez ao seguro-desemprego O trabalhador precisa ter trabalhado 12 meses num lapso de tempo de 18 meses anteriores à sua demissão E para ter acesso pela segunda vez o trabalhador precisa ter trabalhado 9 meses num lapso de tempo de 12 meses que antecedem a data de demissão E para ter direito da terceira vez em diante ele precisa ter trabalhado 6 meses ininterruptos antes de dar entrada ao seguro Segundo a representante da superintendência as novas regras vão gerar impactos no país Benefícios para o governo, né? Que vai ter uma economia de gastos públicos Mas para o trabalhador criou-se uma dificuldade de acesso Porque principalmente pela primeira vez é muito difícil que a pessoa no seu primeiro emprego, no seu segundo emprego já se mantenha por um período de 12 meses Enquanto a medida não for sancionada os trabalhadores que fizerem o pedido do seguro ainda passarão pelo processo antigo A carteira de trabalho, os três últimos contra-cheques RG e CPF E a rescisão contratual ou a sentença judicial se houver no caso de reclamação trabalhista Aqui no Ministério do Trabalho, na Agência Nazaré nós estamos com agendamento eletrônico pelo site www.mte.gov.br Mas os trabalhadores têm também o portal do trabalhador na Silvas Concelos Tem também a Casa do Trabalhador na Magalhães Barata E em outros municípios tem também o CINE as agências do CINE que ele pode procurar para dar entrada Para quem não quer fazer um financiamento para aquisição de casa e veículos os consórcios são atrativos cresceu o número de pessoas que escolhem essa modalidade O tipo mais procurado é o de imóveis Segundo um balanço divulgado pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios as vendas de novas cotas de imóveis cresceram 47% no acumulado de janeiro a setembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado Foram mais de 170 mil ingressos para aquisição de imóveis nos primeiros meses do ano superando os 122 mil dos primeiros meses do ano passado Já os consórcios de motocicletas, veículos novos e veículos usados tiveram um crescimento de 4% com a venda de mais de 1 milhão de cotas também no período de janeiro a setembro No total, o número de participantes de consórcio chegou a 7 milhões e 15 mil em setembro deste ano No mesmo mês do ano passado mais de 6 milhões de pessoas participavam de alguma modalidade de consórcio O governo federal decidiu prorrogar o prazo de cadastro e pagamento do E-Social o simples doméstico que unifica o recolhimento dos tributos devidos aos empregados domésticos como FGTS e NSS O prazo terminaria nesta sexta-feira mas foi estendido até o dia 30 deste mês O adiamento aconteceu devido a problemas técnicos no sistema A utilização das redes sociais é cada vez mais intensa e frequente São diversos tipos de interesses que vão desde os profissionais até os de entretenimento Em todos os lugares é possível acessar a internet por meio de dados móveis ou pela tecnologia Wi-Fi Mas será que no ambiente de trabalho existem regras para utilizar as redes sociais? É o que você vai saber nesta reportagem Os olhos não param As informações são inúmeras e filtradas pelos usuários Hoje quase tudo pode ser resolvido pela internet No ambiente de trabalho a conexão é essencial Mas será que o uso é estritamente profissional? Dependendo do meu caso, por exemplo Como estagiário, às vezes eu não tenho como entrar em contato com cliente Estagiário de direito E a gente acaba às vezes usando até como uma ferramenta para poder se comunicar também Algumas vezes, para ficar atualizado Até porque dentro do próprio ambiente de trabalho A gente tem grupos da própria empresa Que a gente se comunica para certas coisas do ambiente do trabalho E a gente aproveita e dá uma olhada para conversar com os amigos E tal, tudinho, isso aí As pessoas mantêm relações umas com as outras pela internet Principalmente através das redes sociais Mas é possível usar essas redes na hora do trabalho? Jane é professora Para ela, o uso pode ser complicado Dificilmente Uso sim, quando eu estou na sala dos professores Sala de aula não Mas é muito comum os alunos utilizarem celular principalmente Claro que complica Você tira a atenção Você tira a atenção do trabalho Depende se é uma rede corporativa Onde a empresa tem regras específicas Para a utilização dos seus tablets De seus computadores De seus telefones corporativos Exclusivamente para o trabalho Para tais fins devem ser utilizados esses instrumentos eletrônicos Não podem ser utilizados para outras finalidades Porque senão desviam o conteúdo da empresa Mas isso tem que ter uma regra clara de utilização Não há uma lei específica para regulamentar o uso das redes sociais no ambiente de trabalho Mas as empresas podem limitar o acesso no caso de redes corporativas Nesse relacionamento do mundo virtual Que é uma nova realidade do mundo do trabalho Cuja testemunha é a máquina E ali é uma comunicação silenciosa Mas que ao mesmo tempo Ela tem uma expansão extraordinária Porque ela envolve todo o pessoal da rede Então há necessidade de a empresa estipular regras claras De como regulamentar a utilização desses instrumentos eletrônicos Isso é uma matéria relacionada ao chamado direito digital O uso indevido das redes sociais no horário de trabalho pode acarretar graves punições A utilização da rede social Ela nunca deve Corporativa Nunca deve ser para finalidade particular Salvo numa necessidade urgente Que você não tenha nenhum outro meio E haja autorização imediata Do superior hierárquico Você precisa realmente utilizar O trabalhador precisa realmente utilizar Aquele instrumento naquele momento Para uma comunicação imediata Então se ele quebra esta regra Que está clara e bem definida Regulamentando esse tipo de relação O que ocorre? Essa regra pode caracterizar A insubordinação e a indisciplina Isso pode levar Pela regra da CLT Uma advertência Uma suspensão Ou até uma demissão Não é que seja proibido Mas o uso dessas redes deve ser responsável Não pode atrapalhar a produtividade Nem ofender os colegas Se o trabalhador utiliza o WhatsApp Dentro daquela rede de amigos Que tem aquelas redes E ali naquela comunicação de rede de amigos Sai um comentário depreciativo A um próprio colega Que ele não gosta Ou um comentário depreciativo Ao superior hierárquico E isso chega ao conhecimento da empresa Não tenha dúvida que isso Mesmo saindo do seu telefone Particular Pode ser já Uma ação de indenização Por dano moral Então A utilização desses meios tecnológicos Que a gente não tem Como fugir deles Tem que ser com muita responsabilidade Tem que ser com muito profissionalismo Não pode dentro de uma rede corporativa Ao mandar uma mensagem Para um superior hierárquico No final Revelar muita intimidade Tem que ser formal o tratamento Exatamente para dizer Estamos dentro de um ambiente de trabalho respeitoso E vamos falar agora sobre a economia A alimentação do paraense Custou no mês de outubro Mais de 320 reais Com isso A cesta básica comprometeu Quase metade do salário mínimo Aqui no Pará A cesta básica do paraense Está entre as 11 mais caras do país Custou 321 reais e 72 centavos E comprometeu quase metade Do atual salário mínimo oficial De 788 reais De acordo com o balanço nacional Efetuado pelo Diese no mês passado A maioria dos produtos Apresentaram altas de preços Sendo as mais expressivas do pão Com reajuste de 3% Seguido do café com alta de 2% Do leite com alta de 1,18% Da farinha com alta de 1% Do açúcar com alta de 0,85% E da banana com alta de 0,81% Segundo o Diese no mês de outubro O custo da cesta básica Para uma família padrão paraense Composta de 2 adultos e 2 crianças Ficou em 965 reais e 16 centavos Sendo necessário mais de um salário Para garantir as mínimas necessidades Do trabalhador e da sua família Somente com alimentação O levantamento revela ainda Que para comprar os 12 itens básicos Da cesta O trabalhador paraense Comprometeu 44% do salário Todos os candidatos inscritos No processo seletivo 2016 Da Universidade do Estado do Pará Devem confirmar a inscrição Até o dia 10 de novembro Para realizar o procedimento É necessário acessar o site Confirmar os dados E gerar comprovante Carolina Guimarães Tem mais informações É necessário confirmar os dados Para saber se a inscrição Foi efetivamente realizada Para qualquer alteração É necessário preencher um requerimento E entregá-lo pessoalmente Ou então por meio de procuração No campus da UEPA aqui da capital Ou então nos campos fora da capital O endereço da UEPA é www.epa.br Carolina Guimarães Para o Nazaré Notícias A vacinação contra o HPV Tem três etapas E para garantir uma maior eficácia É importante tomar as três doses Da vacina O novo estoque já chegou Às unidades básicas Em Altamira No sudoeste do Pará E as meninas podem procurar Os postos de saúde Para tomar a segunda dose A reportagem é da equipe Da TV Nazaré Em Altamira A campanha de vacinação contra o HPV Já acabou Mas a vacina tem três etapas E para garantir uma maior eficácia É importante que as meninas Tomem as três doses da vacina O novo estoque já chegou Aos postos de saúde E todas as meninas Na faixa etária de nove a treze anos Podem tomar a primeira dose Assim como as que já tomaram a dose Há seis meses Podem tomar o primeiro reforço O município de Altamira Assim como os demais Já receberam A segunda etapa Da vacina contra o HPV Que corresponde à segunda dose Agora para o ano de 2015 E essas vacinas já estão disponíveis Em todas as salas de vacina do município São três doses de vacina Contra o HPV A segunda dose é dada seis meses Após a primeira E a terceira dose é dada cinco anos Após a primeira vacinação A partir do ano que vem A faixa etária Que era de nove a treze anos Vai mudar e atenderá apenas meninas De nove anos de idade A vacina ela atinge o seu máximo potencial De defesa Com três doses aplicadas Então a vacina contra o HPV O esquema vacinal dela É uma dose No ano de inicial A segunda dose Seis meses após a primeira E a terceira dose Cinco anos após a primeira Então é um esquema bem prolongado É um esquema estendido Então se os pais não estiverem atentos A criança pode perder Esse calendário vacinal E está deixando de se imunizar Contra o HPV Que é um precursor importante Do câncer de colo de útero E se você tem alguma dúvida Sobre qualquer assunto Envie perguntas para a produção Do Nazaré Notícias E nós buscamos um especialista Para responder Nosso WhatsApp é o 988023444 Então você vê a sua dúvida A sua pergunta E os especialistas responderão Aqui no Nazaré Notícias Em novembro No estado do Amapá Acontecerá a programação Quartas Azus Essa ação integra O Novembro Azul Que combate o câncer de próstata E oferece 300 exames de próstata Para a comunidade A realização dos exames gratuitos Acontecerá nos dias 15 e 30 de novembro O Instituto de Câncer Vai promover no mês de novembro Em Macapá As quartas Azus Para a conscientização Sobre a importância Do exame de sangue Segundo informações Do Instituto de Câncer do Brasil O exame de toque retal É muito mais fidedigno E deve fazer parte Das consultas clínicas De rotina para homens Com mais de 50 anos Para este ano A campanha vem com o tema Prevenção é solução A campanha tem a finalidade De alertar a importância da prevenção E é realizada pela terceira vez Consecutiva no Estado O Novembro Azul Também tem o objetivo De diminuir o preconceito existente Especialmente Sobre o exame de toque nos homens Durante as quartas Azus Serão oferecidas ao público Atividades recreativas e esportivas Além de panfletagem Cerca de 600 servidores Da educação estadual do Amapá Que não foram contemplados Com as gratificações de 15% Estão paralisados Desde a última terça-feira E de acordo com o Sindicato Dos Servidores Públicos Da Educação do Amapá Nove mil educadores Receberam benefício Amanhã A categoria vai se reunir Com a Secretaria de Estado De Educação Para avaliar nova proposta Segundo o órgão A manifestação É realizada pelos especialistas Em educação Lotados na Secretaria de Estado De Desporto e Lazer Secretaria de Estado Da Cultura do Amapá E cedidos para a Casa do Professor Conselhos Estaduais de Educação E Museu Sacaca Muitos brasileiros Utilizam os antibióticos Como forma de tratamento Para infecções Ocasionadas por bactéria O farmacêutico Marcelo Brasil Explica como funciona A utilização correta Desse tipo de medicamento Os antibióticos São substâncias Capazes de inibir A multiplicação De bactérias Por isso Eles são administrados No tratamento De várias doenças Como otite E dor de dente Por exemplo Eles tem a função De eliminar as bactérias Os antibióticos Nos ajudam A prevenir E tratar infecções Então Às vezes Desde uma unha encravada Uma dor de dente Uma otite Em todos esses casos A gente pode ter uma infecção E o uso de antibióticos Pode ser recomendado Também após cirurgias Os antibióticos Se ligam a receptores Nas bactérias Que estão causando Essas doenças Cada antibiótico Age de uma maneira Então eles vão Se ligar a esses receptores E procurar Matar essas bactérias Mesmo com o benefício Do tratamento De infecções O uso indiscriminado Pode trazer alguns malefícios Para a saúde Causam contraindicações Também Eles causam Efeitos colaterais Então é comum Após o uso de antibióticos A gente perceber Que o paciente Teve uma diarreia Porque ele mata Bactérias Que são ruins Mas a gente também tem Bilhões de bactérias Que são consideradas Benéficas Para o nosso organismo O uso equivocado Pode ocasionar Resistência Ao medicamento Para evitar isso Ou melhor dizendo O que causa Isso daí É Normalmente O paciente Esquece de tomar Nos horários Que são recomendados Ou o paciente Melhora E para o tratamento Não toma por todos Aqueles dias Que foi prescrito Pelo médico E também Ele adoece novamente Tem uns sintomas Semelhantes Ao que o médico Prescreveu o antibiótico E ele vai querer Tomar esse mesmo medicamento Que estava sobrando em casa Então isso tudo Contribui Para o que a gente Encontra hoje Que são bactérias Multiresistentes Segundo a Agência Nacional De Vigilância Sanitária Para evitar o uso Indiscriminado Dos antibióticos Todas as farmácias Do país Devem comercializá-los Por meio da prescrição Médica Nas farmácias e drogarias Os antibióticos Só podem ser vendidos Com prescrição médica Essa prescrição A cópia dela Fica retida na farmácia E a original é carimbada Informando que foi aviado O medicamento E sempre que o paciente Tiver dúvidas E se dirigir a uma farmácia Procurar conversar Com o farmacêutico Que ele é profissional Que está capacitado Para orientar E dar as melhores E tirar dúvidas E orientar esse paciente Da melhor forma Segundo o farmacêutico O curso de antibióticos Pode ser administrado Em qualquer idade Porém, cada doença Necessita de uma fórmula E de uma periodicidade Diferente Por isso, é importante Seguir corretamente As orientações médicas Qualquer pessoa Crianças, adultos É importante que o médico Faça uma avaliação E sempre que necessário Fazer o uso De exames Que atestam a resistência Ou não ao medicamento Para que o médico Faça a escolha correta Desse medicamento E o paciente Também consiga fazer o uso De ele por completo De forma correta O governo do Acre Sancionou a lei Que obriga salas De projeção De cinema Teatro Bares Restaurantes E transportes Coletivos A disponibilizar 5% De seus assentos Para pessoas obesas Carolina Guimarães Tem mais informações As empresas Têm 180 dias Para se adequarem Às novas regras A lei destaca Que a pessoa Com obesidade mórbida Cujas condições físicas Não permitirem Ocupar um único assento Poderão ocupar Dois assentos Por lei E nos transportes Coletivos Os assentos Devem estar No mesmo local Reservado aos idosos E também às gestantes E se não houver Possibilidade De passar pela roleta O passageiro Deve descer Pela porta da frente Sem ser constrangido Quem descumprir A legislação Será penalizado Pelo Código de Defesa Do Consumidor Carolina Guimarães Para o Nazaré Notícias A partir de hoje A comunidade Raposa Primeira Na terra indígena Raposa Serra do Sol Em Roraima Realiza o seu Mais importante Evento cultural O Festival das Panelas De Barro 2015 A programação É gratuita E segue até o sábado Haverá exposições Artísticas Palestras E apresentação De rituais Da cultura tradicional Segundo a organização Do evento Que acontece Na reserva indígena O festival É aberto Ao público Em geral Visitantes Que desejarem Pernoitar Na comunidade Poderão levar Barracas E redes O comércio E o consumo De bebidas Alcoólicas Dentro da área São proibidos E vamos falar E vamos falar Da operação Finados Nas rodovias Federais No Pará Que registrou Seis mortos A Polícia Rodoviária Federal registrou Também 31 acidentes De trânsito De acordo Com o balanço Divulgado Pela PRF O feriado De finados Terminou Com seis Mortos E 32 Feridos 31 acidentes Foram registrados No período De 29 de outubro Ao dia 2 de novembro 18 acidentes Aconteceram Na rodovia BR-316 Segundo a PRF A maior parte Dos acidentes Aconteceu Devido ao comportamento Imprudente De motoristas Como não respeitar A distância De segurança Conduzir Sob efeito De álcool E trafegar Com excesso De velocidade Nos quatro dias De operação Foram registrados 884 autos De infração E 48 veículos Foram retidos Pelos agentes 15 condutores Foram flagrados E autuados Por estarem Dirigindo Embriagados Sendo que Dois deles Foram presos Por apresentarem Nível de álcool Acima do permitido Pela legislação De trânsito E agora você acompanha A previsão do tempo Para amanhã Na Amazônia Em Belém Em Belém Capital Paraense O dia será Parcialmente Nublado Com possibilidades De chuva passageira O tempo Fica quente Marca a temperatura Mínima De 24 graus E máxima De 34 No município De Óbidos No estado Do Pará O sol Aparece Entre nuvens O dia será Encoberto Sem possibilidades De chuva A temperatura Mínima Será de 27 Graus E a máxima Pode chegar A 34 Na cidade De Tangará Da Serra No Mato Grosso O tempo Ficará fechado O dia será Chuvoso Com possibilidades De trovoadas A temperatura Mínima Será de 23 Graus E a máxima De 29 E você acompanha Ainda nesta edição Conheça as características Da esclerose múltipla Belém recebe seminários Sobre direitos Da criança E adolescentes E a igualdade racial O livro Conta a história Da censura No Pará No período Da ditadura Voltamos com Nazaré Notícias Agora falando Sobre saúde A cada 100 mil Habitantes 20 são portadores De esclerose múltipla Uma doença Rara no Brasil Os sintomas Começam com Fraqueza E dormência Nas pernas E a doença Compromete A qualidade de vida Saiba nesta reportagem As características Da esclerose Múltipla As mulheres São as principais Vítimas A medicina Não encontra Explicação certa Mas acredita Que tem a relação Com os hormônios Em todo o mundo Cerca de 2 milhões E meio De pessoas Vivem com esclerose Múltipla No Brasil O Ministério Da Saúde Estima Que existam 30 mil Pacientes No consultório Desta neurologista Por mês São atendidas Cerca de 500 As pessoas Duas São portadoras Da doença A esclerose Múltipla Ela é uma doença Autoimune Inflamatória A causa Da doença Ainda é desconhecida A causa Dessa resposta Autoimune Mas acredita Se que há Uma predisposição Genética E alguns fatores Ambientais Também podem Contribuir Como Deficiência De vitamina D Infecções virais Deflahrando Essa resposta Imune Baixa exposição A luz solar Dados Da Federação Internacional De Esclerose Múltipla Revelam Que os pacientes São jovens Têm em média 30 anos Quando recebem O diagnóstico Da doença Como aqui no Brasil É classificada Doença rara Poucos conhecem A esclerose Múltipla E seus sintomas Em 46% Dos pacientes A doença Se manifesta Com sintomas Medulares Ou seja Dormência Nas pernas E desequilíbrio Elas também Apresentam Incontinência urinária E disfunção sexual Em 21% Das pessoas É manifestada Através De neurise Óptica Que é a vista Embarçada E nas outras 10% Podem manifestar Desequilíbrios E tonturas Transtorno de humor Como depressão E ansiedade Também são comuns Fadiga Falta de energia Para as atividades diárias Também são sintomas É uma doença É uma doença É uma doença que se manifesta Na maioria das vezes Em surtos De déficits Neurológicos São pessoas Que subitamente Perdem sensibilidade Perdem força motora Perdem equilíbrio Coordenação Isso tende a durar Algum tempo Alguns dias Ou uma semana Ou mais E tem uma tendência A ter uma melhora Mas cada surto Pode deixar sequelas O tratamento da doença É medicamentoso E contínuo A esclerose múltipla Não tem cura Pacientes com alterações Neurológicas súbitas São pacientes que merecem Uma avaliação Pelo médico neurologista Perdas de sensibilidade Perdas de força Súbitas Alteração de coordenação Súbitas De equilíbrio Merece uma avaliação Do médico neurologista Que vai fazer Uma anamnese Uma entrevista clínica Com esse paciente Vai fazer um exame Físico neurológico Completo Nesse paciente E baseado nisso Vai poder Dar uma Resposta Se é um caso Que condiz Com a doença Que merece ser Investigado Mais profundamente Ou se É algo Que São sintomas Que favorecem Mais outras doenças Um projeto De lei Do Tribunal De contas Do estado De Roraima Que retira O auxílio De incentivo A produtividade De auditores Fiscais Gerou Insatisfação Entre servidores Do órgão Fiscalizador E segundo A associação De auditores Fiscais O novo texto Que dispõe Sobre o quadro De pessoal E o plano De cargos Salários E remunerações Dos servidores Do TCE Foi realizado Sem que os servidores Fossem consultados A associação Diz ainda Que as perdas Salariais Seriam de 30% Amanhã Acontecerá Um fórum Para tratar Sobre a inclusão De pessoas Deficientes No mercado De trabalho Atualmente A legislação Prevê Que até 5% Do quadro De profissionais De uma empresa Sejam preenchidos Por pessoas Com deficiência Mas há dificuldades Em preencher Esse percentual Quando criança Fábio Teve paralisia Infantil E tem dificuldade De locomoção A deficiência Não o impediu De trabalhar Há 8 meses É porteiro Nessa empresa Mas conseguir emprego Nem sempre foi fácil Devido a ter essa deficiência E um pouco De dificuldade De locomoção Tem áreas de risco Que eu não posso ter acesso No caso Trabalhei na área De locomoção civil Tinha áreas Que eu não podia ter acesso Para Benedito A cegueira No olho esquerdo Nunca foi agravante Na hora de conseguir O emprego Atualmente Tem um ano E sete meses De carteira Assinada nesta empresa E acredita Que sempre há Com o que contribuir Para mim Nunca tive Nenhum tipo De problema Em empresa nenhuma Sempre Deus abriu as portas Onde eu ia Nunca tive dificuldade Nenhuma Para arrumar emprego Por causa da minha deficiência Até porque É visual Mas nunca tive Nenhum problema Sempre Deus abriu as portas Para mim As empresas também Dayton tem 26 anos Trabalha no setor financeiro E é graduando Em contabilidade É um dos sete profissionais Que preenchem a cota Para deficientes Dessa empresa Uma conquista Para ele Mesmo pelo fato Assim A gente não tem Que concorrer Com as pessoas Normais A gente tem Nossa cota De deficiente Que eu acho Que é muito importante Mesmo É uma garantia É uma garantia Nossa Conquistada Pelo deficiente A lei é clara Quanto à inclusão De pessoas deficientes No mercado de trabalho A lei é 8.213 Ela tem por objetivo Fazer inclusão social E ao trabalho Do PCD Comportador Com deficiência Mas há dificuldades Por parte das empresas Em fazer valer Essa legislação É A aplicabilidade Dela Vai escalonada De acordo Com o efetivo Da empresa Que vai de 2 a 5% As dificuldades Que nós estamos tendo No mercado Há anos É a questão Da mobilidade Dos portadores Com deficiência Eu dou Como exemplo A questão Do cadeirante O cadeirante Tem vários Fatores De dificuldade De acessibilidade Na cidade Desde a sua residência Até o local de trabalho Então é um exemplo Muito prático E muito bom Por quê? Porque não temos ainda Por exemplo Em Belém Muitas calçadas Uniformizadas Nem rampas de acesso Muitas pessoas Também recebem Benefício do governo federal E esse auxílio É visto por muitas empresas Como entrave Na contratação De pessoas com deficiência Então imaginemos Uma pessoa Que tem grande dificuldade Para chegar ao trabalho Ela vai pensar duas vezes Se eu já recebo Esse benefício Por que ir trabalhar Então qual é O estímulo Que a pessoa vai ter Para fazer isso Então os empresários Estão procurando Estimulá-los a isso Oferecer por exemplo Salários maiores Do que o benefício Que é o salário mínimo E benefícios sociais No dia 6 de novembro Acontecerá o primeiro Fórum de inclusão Social e profissional De pessoas com deficiência E menores aprendizes Nesse fórum Serão discutidas Todas as dificuldades De inclusão Da pessoa com deficiência No mercado de trabalho Quem está promovendo O fórum É o CEAC Que é o Sindicato Das Empresas De Serviços Socializados De Limpeza e Conservação Então são os empresários Desses segmentos Que estarão presentes E o CEAC Fez o convite A todos Do poder público Que estão envolvidos No processo Com o Ministério Público Do Trabalho O Tribunal Regional Do Trabalho E a Procuradoria Regional do Trabalho E quem vai ficar A frente do nosso fórum Justamente o desembarcador Do Tribunal Regional do Trabalho É o Dr. Vicente Malheiros O Centro de Educação Profissional Do Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial O SENAC Em Santarém Segue as inscrições Abertas para cursos Profissionalizantes Do programa SENAC Gratuidade em Santarém No Oeste do Pará Ainda restam 20 vagas Na área De Marketing Pessoal E 10 Para o curso De Qualidade No Atendimento Ao Turista As matrículas Podem ser feitas Na unidade Até preencher as vagas A inscrição deve ser feita De forma presencial Além dos documentos principais Deve-se entregar O documento Que comprove Conhecimento Ou experiência Na área O SENAC Santarém Fica localizado Na avenida Rui Barbosa 1007 Entre a avenida Barão do Rio Branco E a travessa Silvino Pinto No bairro Centro Na manhã de ontem O Ministério Público Estadual Foi sede Para a realização Dos seminários Sobre os direitos Da criança E do adolescente E a promoção Da igualdade racial É a primeira vez Que Belém recebe Um evento Sobre este tema O seminário Reuniu vários profissionais E órgãos Que lutam Em prol Dos direitos Das crianças E adolescentes O evento Foi realizado Pelo Centro De estudos Das relações De trabalhos E desigualdades De São Paulo Em parceria Com o Ministério Público Estadual O principal objetivo É despertar A consciência Sobre o racismo Na infância É tratar da questão De uma maneira Preventiva E protetiva Porque dentre Os vulneráveis Do público Infanto-juvenil A grande maioria Na nossa região São descendentes De índios Ou de afrodescendentes Então há necessidade Que dentro desse olhar Na questão preventiva Ainda seja feito Um olhar diferenciado Para esse público É a primeira vez Que Belém Recebe um seminário Sobre os direitos Das crianças E adolescentes E a promoção Da igualdade racial Para o coordenador Trazê-lo para Belém É fundamental A importância A importância para nós É justamente fazer regionalmente No norte do país E Belém É estratégica Por conta De ter Tanto uma sociedade civil Bastante ativa E também Um Ministério Público Que foi parceiro Desde o início Que está sendo Fundamental Para que esse debate Possa estar Na rede Dos profissionais Do sistema De garantia De direitos De crianças e adolescentes Aí eu estou falando De conselheiros tutelares Dos próprios promotores E procuradores De juízes Da área de infância E juventude também Advogados Enfim Todos aqueles Que lidam No cotidiano Educadores Com os direitos De crianças e adolescentes Vários temas Foram discutidos No seminário É um dos temas Principais Nossos É trazer o racismo Na infância Como uma forma De maus tratos Isso porque É estratégico Para a gente discutir Com o sistema De garantia Que lida No seu cotidiano Principalmente Conselho tutelar Com essa dimensão Dos maus tratos Então lidar Com essa dimensão Nessa perspectiva É trazer esses Profissionais juntos Esse tema É um tema Que ele ainda Muitas vezes É lidado Com muita resistência É necessário Perceber O quanto Você tem Um impacto Na vida da criança Negra e da criança Branca também Com relação ao racismo Na infância Após o evento O Ministério Público Estadual Tem alguns planos No âmbito Do Ministério Público É criar realmente Essa consciência No dia a dia Das ações Dos promotores E essa interlocução Com a sociedade Civil E também Com outros Atores Da rede É para que a gente Possa trocar Experiências Conhecer Por exemplo Hoje nós estamos aqui Com a procuradora Do estado De Pernambuco Experiências exitosas Para que a gente Possa também Estar implementando Visando A garantir A promoção Da igualdade racial O consulado Peruano No Acre Realiza vários Atendimentos Para os peruanos Que residem Na região Tamela Almeida Tem mais informações Serão realizados Vários atendimentos Como a regularização Dos peruanos E registro Dos filhos Nascidos No Brasil A ação Acontece Nos dias 6 e 7 De novembro Na escola Municipal De informática Nozer De Almeida O consulado Resolveu Fazer esta ação Pois só no Acre Existem mais De 1.200 Peruanos Tamela Almeida Para o Nazaré Notícias Na tarde de ontem Vários movimentos Sociais E familiares De vítimas Da violência Realizaram Um ato Em Belém Para exigir Do poder público Respostas Às ações De violência Que vem acontecendo Na capital Paraense Há um ano 11 pessoas Foram mortas Em uma chacina Na periferia Da cidade Centenas De pessoas Se concentraram Na tarde De ontem Em Belém E seguiram Encaminhada Pela Avenida Nazaré E Magalhães Barata Até o mercado De São Brás Para fazer memória As vítimas De violência Na capital Paraense O ato Público Contou Com a participação De entidades Movimentos Sociais Familiares E amigos Das vítimas Da violência A data Foi escolhida Por marcar Um ano Do episódio Que ficou conhecido Como a chacina De Belém Que vitimou 11 pessoas Na noite Do dia 4 E madrugada Do dia 5 De novembro De 2014 Nos bairros Da Terra Firme Jurunas Itapanã Após a chacina Uma CPI Foi instituída Para investigar Os crimes Foi constatada A existência De grupos De extermínio No estado 14 policiais Militares Foram indiciados Acusados De participação O objetivo Do ato Público E de outras Ações Dos movimentos Sociais É pedir Que seja feita Justiça Para que as mortes Não fiquem impunes No final do mês De outubro O jornalista Paulo Roberto Ferreira Lançou um livro Que conta a história Da censura No Pará No período Da ditadura militar Ele conversou Com Tâmila Almeida Marcos A ditadura militar Foi um momento Muito difícil Pelo qual o Brasil Passou E para falar Sobre o período Aqui no estado O jornalista Paulo Roberto Ferreira Escreveu o livro A censura no Pará A mordaça A partir de 1964 E hoje ele está aqui Do meu lado Para falar um pouco Mais sobre a obra Obrigada Paulo Por conversar conosco Para a gente começar Como surgiu a ideia De fazer um livro Sobre esse tema Olha Quando eu escrevi A minha dissertação De mestrado O tema Censura apareceu Ele não era o foco Então depois Que eu terminei A pesquisa Eu voltei a ele E fiz um outro trabalho Primeiro Com o objetivo De dar sequência Aquilo que surgiu Na própria Pesquisa anterior Segundo Porque eu sou professor De jornalismo E geralmente A gente trabalha Com muito material De fora do Pará As experiências Que aconteceu No sul No sudeste do Brasil Agora Paulo Como foi o período De coletas De informações De pesquisas De documentos Como foi esse processo Então Esse trabalho Durou quatro anos A gente foi Entrevistando pessoas E aí Ao longo também Do trabalho Eu fui percebendo Que não só Os jornalistas Os radialistas O pessoal O pessoal Da área Da comunicação Sofreu a censura Mas sobretudo As pessoas ligadas A arte e cultura O pessoal do teatro Da música Da literatura Do cinema Então eu ampliei O trabalho E eu vi Mais de 40 pessoas Além de fontes Secundárias Em livros Depoimentos Em outras fontes Para ampliar Esse trabalho E dar essa dimensão Agora Paulo Foi um momento Que marcou A vida de muitos Comunicadores Naquela época O livro É bem detalhista Tem bastante Depoimentos Sim Exato Mostra Por exemplo Que a censura Chegou a se preocupar Com assuntos De saúde pública A meningite Foi tratada Em 74 e 75 Como assunto De segurança nacional Quem dava As informações Sobre o surto De meningite Aqui em Belém No Brasil Era o exército Então assim Uma série De episódios Os espetáculos Para serem liberados Era uma tortura Para os artistas Os músicos Então em todas as áreas Afetou Foi um prejuízo Muito grande Nas escolas Os livros Eram proibidos Dentro das bibliotecas Determinado livro Você não tinha acesso Até feira do livro Uma feira organizada Por lojistas Por livreiros Foi barrada Foi impedida De ser realizada Aqui em Belém Agora são vários capítulos Com muitas histórias Você como autor Dessa obra Qual destacaria O capítulo Importante Desse livro É difícil Mas eu Trago Para o debate A questão De que Essa luta Pela democratização Da comunicação Ela é atual Esse é um tema Muito atual E o livro Se propõe a isso A proporcionar O debate Sobre esse tema Que é muito atual Porque a censura Ela assume Outras dimensões Hoje A censura econômica A censura política Uma série de informações São sonegadas Do cidadão Quando ele tem Um direito fundamental A informação Então o livro Também se propõe A ser Um objeto De debate Para esse tema Tão importante Que é a democratização Da comunicação Agora o livro Ele foi lançado No dia 29 de outubro Onde a gente pode Encontrá-lo Paulo O livro está Em todas as livrarias De Belém E foi lançado Pela editora Pacatatu Tá certo Então obrigada Paulo Pelo nosso bate-papo De hoje E sucesso para você Muito obrigado Agora Marcos É com você E essas foram As notícias de hoje Para dar sugestões De reportagens Envie para o nosso WhatsApp 9 8802 3444 E se você quiser Rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionasar.com Nazaré.com.br Ou acesse a nossa página No Facebook Nazaré Notícias Fica por aqui E nos encontraremos Amanhã na próxima edição Até lá